Olá pessoal, o nome da nossa historinha de hoje é o Sítio do Tio Chico, escrito por Nair de Medeiros Barbosa. Tio Chico tem um sítio bonito, lá tem bosque, ribeirão e pomar, galinha, porco e cabrito. De manhã, Vivi e Pedro tomam leite puro, a vaca abana o rabo pra lá e pra cá. Passa sanhaço, foge saci, voa azulão. Vivi, vi um peixe na beira do ribeirão, o peixe pulava, pulava. O cavalo corre, corre, pula e salta, espanta a galinha e o marreco. O sol está quente e o céu azul. Pedro ouviu o canto da curuíra e, de longe, lá na mata, o assubiu do curupira. Toda noite, Tio Chico acende o lampião. Tia Rosa conta histórias de assombração. Mas hoje tem uma festa bonita. Vivi-se enfeita, vestido de chita, laço de fita. Tem pau de sebo, fogueira e bandeira, mandioca, pipoca e quentão. E a lua e as estrelas bem longe do chão, iluminando lá do céu a noite de São João. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like para ouvir lindas histórias. Até a próxima!